Você tem dificuldade em construir diagrama e obter as funções dos esforços solicitantes dentro de arcos? Então roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal! Meu nome é Alexandre Neves e hoje... E neste vídeo nós vamos fazer uma abordagem sobre teoria das estruturas com o estudo dos arcos Então aqui nós vamos fazer um cálculo de ação de apoio Nós vamos determinar as funções da força normal, força cortante do momento fletor E depois construir esses diagramas Então aqui no caso do pórtico, ele tem uma força aplicada central O pórtico tem raio R E calculando as reações de apoio, nós podemos observar que é uma simetria Então se é uma simetria, as forças verticais vão valer metade da força P E a força horizontal neste apoio, que é um apoio fixo, ela vai valer zero Temos que pensar no seguinte Nós vamos ter que construir aí, a partir de uma seção genérica Com a abertura de um ângulo θ Nós vamos ter que fazer o que? Nós vamos ter que pegar, deslocar essas forças que estão no apoio Deslocar para uma seção genérica Então fazendo esse deslocamento na seção genérica da força, o que nós vamos obter? Uma força normal, que é aquela força que entra ou sai da seção E uma força cortante, que é aquela força que é tangencial, cisalhante à seção Então com isso nós vamos poder determinar o seguinte Fazendo a alternância dos ângulos aqui Nós vamos poder determinar qual é a função normal e qual é a função cortante Lembrando que força normal que entra na estrutura é uma força normal negativa Força normal que sai da estrutura é uma força normal positiva Força cortante que tende a girar a seção no sentido horário é positiva Força cortante que tende a girar no sentido anti-horário é negativa Com isso a gente pode construir o que? A gente pode construir aqui um triângulo Pegando essa força P sobre 2 Decompondo em normal e decompondo em cortante Com o ângulo θ formado entre a força P sobre 2 e a força normal Daí a gente consegue definir o que? A força normal está entrando e o valor dela vai ser P sobre 2 cosseno de θ E o entrando é negativo Menos ωb é só K Força cortante Força cortante, uma força cortante que tende a girar no sentido horário Ela é positiva E como ela está oposta ao ângulo vai ser P sobre 2 cosseno de θ Para o momento fletor Para o momento fletor nós vamos encontrar essa distância que é a distância R E essa distância que é a distância R cosseno de θ A distância para o momento, para essa força P sobre 2 em relação à seção genérica S Vai ser P sobre 2 que multiplica este pedaço Este pedaço vai ser o que? R menos R cosseno de θ Então isso eu vou ter o que? Um momento fletor P sobre 2 multiplicando R menos R cosseno de θ Isso tudo que nós fizemos foi para o primeiro quadrante Lado esquerdo até encontrar a força P Agora trabalhando com o segundo quadrante a gente vai pensar no ângulo Φ E o ângulo Φ ele é o que? Ele é o valor de π menos o ângulo θ Para o segundo quadrante nós vamos ter o que? Um espelho, porém, com o ângulo Φ E a análise é feita da mesma maneira Força normal que entra negativa Força normal que sai positiva Força cortante no anti-horário negativo Força cortante no horário positivo Fazendo a mesma projeção que nós fizemos pelo primeiro quadrante O ângulo agora é Φ Força normal N Força cortante V A força normal continua sendo esta força projetada Menos P sobre 2 cosseno Φ Pode ver que a força normal está entrando Então ela é negativa Força cortante agora menos P sobre 2 seno de Φ Por quê? Essa força cortante tende a girar esse elemento no sentido anti-horário Por isso que ela fica negativa Para o momento fletor a mesma ideia Só que agora trabalhando com Φ Então a distância para o momento fletor vai ser R, que seria total, menos R cosseno de Φ E construindo o diagrama agora Para os elementos aí Os dois lados, os dois quadrantes Nós vamos ter o quê? Vamos analisar aqui Primeiro quadrante, força normal que entra Negativa Menos P sobre 2 cosseno θ Quando θ for 0 Ele vai ser P sobre 2 Quando θ for 90 Ele vai ser 0 Cortante no primeiro quadrante Pode ver que ela começa com 0 Porque o seno de 0 é 0 E o seno de 90 é 1 Então ele vai ser máximo aqui P sobre 2 O momento fletor vai começar com 0 Porque aqui nós vamos ter esse raio Com cosseno de Φ Depois Menos P sobre 2 cosseno de Φ Em relação A força normal do segundo quadrante Está aqui Menos P sobre 2 cosseno Φ Começa com P sobre 2 E termina com 0 Menos P sobre 2 seno de Φ Então vai começar com 0 E vai terminar com menos P sobre 2 E P sobre 2 R menos R cosseno Φ Vai começar com 0 E vai terminar com P R sobre 2 Seria a condição onde o cosseno de Φ Nessa parcela seria 0 Seria 90 graus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês tenham entendido A resolução e a construção dos diagramas Nos sigam nas redes sociais Instagram E no nosso grupo do Telegram Até o próximo vídeo